Abertura 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 Seu Filho Amado Para Morrer Em meu lugar Na cruz Sofreu Por meus Pecados Mas No Seu Filho Vazio está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso Crer no Amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas Eu Pensei Eu Sei Que a minha vida Estar Estar Nas mãos Do meu Jesus Que Devido Estar E quando Enfim Chegar a Hora Hora Em que A morte Enfrentarei Sem 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 Então Terei Vitória Terei Vem 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 Agora Mas 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 Eu Sei Que a minha Vem Que Estar Nas mãos Do meu Jesus Que Vivo Estar Nas mãos Do meu Jesus Que Vivo Estar Amém 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 Amém